Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn e hoje é dia de guia. Hoje vocês vão aprender aí os segredos por trás das mecânicas aquáticas desse jogo aqui, que vem tirando o meu sossego. O mal estou conseguindo jogar outros jogos por causa desse jogo aqui. E isso porque o jogo está em Early Access, ele ainda nem é o jogo final. Mas antes eu gostaria de fazer um pequeno disclaimer aqui a respeito desse guia. Esse guia tem como objetivo elucidar todas as dúvidas referentes à água, as mecânicas da água e as estruturas que interagem com a água no jogo. Mas antes de mais nada, é importante entender como funciona o tempo no jogo. Apesar do tempo dentro do jogo ser dividido em frames e ticks, que são aspectos mais técnicos do jogo, eu vou elaborar, toda vez que eu comentar alguma coisa nesse guia, eu vou falar em segundos. Quando eu me referir a tempo, eu vou estar falando sempre em segundos, para fins didáticos. Isso significa que, por diversas vezes, vão acontecer aproximações. Então, quer dizer que esse guia não é 100% preciso, ele não é 100% preciso, mas ele fica em torno de 98% de precisão pelos meus testes. Então, aproximações de tempo serão feitas, não tem jeito, mas é para fins de idade, como eu já falei. Então, vamos lá. Cada hora no jogo tem aproximadamente 20 segundos. Aqui em cima é a visão da hora. E aqui nós temos um círculo que representa 24 horas no jogo. E cada uma dessas horas que a gente pode ver saltando, são 20 segundos do jogo na velocidade 1. A velocidade 1 é representada pelo tempo normal corrido. A velocidade 2 representa 3 vezes o tempo. E a velocidade 3 representa 7 vezes o tempo. Esses dois valores de tempo podem variar pela quantidade de castores que você tem e pelo tamanho do seu mapa. Que vai atrasar os tiques do jogo e vai ficar com que fique mais lenta a sua simulação. Mas, no geral, são 3 e 7 vezes o tempo 1, que representa aqui. Cada hora no jogo é aproximadamente 20 segundos. É praticamente 20 segundos. É quase preciso isso. Então, isso quer dizer que um dia completo no jogo tem 480 segundos, que equivale a 8 minutos. Beleza? Então, essa é a medida de tempo padrão do jogo. Ah, Marcelo, mas e os ciclos? Os ciclos não importam muito. Os ciclos servem só para representar por quantas secas você já passou. Como assim quantas secas? Simples. Ao fim de toda a seca, inicia-se um novo ciclo. Beleza? Então, isto posto, vamos ao guia de fato agora. Vamos lá. Primeiramente, de onde vem a água? Bom, a água vem das nascentes existentes em todos os mapas. Isso aqui é uma nascente. O que é essa nascente? Nascente é uma estrutura de geração do próprio mapa. Por enquanto, ela é uma estrutura que é gerada sempre em um ponto fixo nos mapas. Mas é possível que mais para frente no jogo tenham mapas gerados aleatoriamente. Não acho difícil isso acontecer não. Mas por enquanto, como está em Early Access, ainda não tem essa funcionalidade. E cada uma dessas nascentes, elas possuem uma vazão de água que tem um valor oculto. É um valor que você só consegue chegar nesse valor através de ferramentas de debug. Você consegue ver esses valores. Mas que não importam muito. São padrão esses valores. E é muito importante você saber que para cada nascente que tiver no seu mapa, você precisa de pelo menos um bloco de vazão. Você precisa de pelo menos um bloquinho aqui de vazão. Deixa eu deixar essa nascente ligar aqui de novo que eu estou numa seca. Pronto, aí. A nascente aqui já voltou. Ela já está começando ali a liberar água. E como eu disse, é muito importante que você saiba que para cada nascente que você tenha no seu mapa, você precisa de pelo menos um bloco de vazão. Aqui eu tenho um bloquinho deixando a água passar aqui. Para que o seu reservatório de água não transborde. Que nem aqui eu tenho uma nascente e aqui eu tenho uma saída. Então isso quer dizer que esse reservatório nunca vai transbordar. Beleza? Então esse é o básico aí da nascente. Como saber a quantidade de água que você tem armazenada? No jogo tem uma estrutura chamada marcador de profundidade. Que é esse cara aqui. O marcador de profundidade, você pode saber quanto de água você possui na sua represa. Ele não é uma estrutura básica, ele precisa ser liberado através de pesquisa. Mas ele vai te fornecer uma informação em fração dos blocos de água que ele está submerso. E ele é limitado a 3 de altura. Mas como assim em fração, Marcelo? Ele é liberado aqui na parte de água, ele está aqui. Marcador de profundidade. Precisa de alguns pontos de pesquisa. Eu não lembro quanto, mas precisa de alguns pontos para liberar ele. Como assim em fração de água, Marcelo? Está vendo que ele está marcando aqui que ele tem 0.4 de altura atualmente? Vou redefinir aqui. Ele está com 0.4 de altura. Então isso quer dizer que o bloco que ele está só está 40% cheio de água. É isso que ele mostra só para você. Ele consegue ficar em umas profundidades maiores. Está vendo aqui? Esse aqui está com 2,40. Então isso quer dizer que ele está dentro de dois blocos de água mais os 40% da altura aqui. Como é que essa água se espalha no jogo, Marcelo? O jogo sempre vai tentar nivelar a água, gerando um fluxo que vai para todas as direções. Bom, aqui nós temos um exemplo básico. Nós temos um bloco aqui com 0,99. 0,99% do bloco está coberto de água. E aqui nós temos um bloco aqui com 0,92% de água. Quer dizer, 92%. 0,92% de água coberto nesse bloco aqui. E nesse aqui 99%, tá? Como é que essa água se espalha no jogo? O jogo vai sempre tentar espalhar essa água por igual em todos os blocos que estiverem disponíveis em volta. Então se eu der uma pausa aqui e eu remover esses blocos, dessa forma, assim que eu soltar a pausa, essa água aqui vai se espalhar por igual. Então esse 0,92% aqui, ele vai se espalhar por igual em nove blocos. Então vai ficar mais ou menos aí, vai ficar mais ou menos o 0,1%, vai ficar mais ou menos em cada bloco aqui. Então vamos soltar a pausa para conferir. Vou soltar a pausa. E aqui no meio aqui, que é o marcador, né? Ele tá vendo a água tentando igualar? Ela tá mudando de um lado para o outro e ela vai acabar estabilizando. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Ela vai estabilizar ali em 0,1%. Olha lá, estabilizou. Então todos os blocos aqui, eles ficaram com o mesmo tamanho. Essa estabilização que a água faz, ela acaba gerando um fluxo de água. E para que serve o fluxo de água, Marcelo? Bom, atualmente, o fluxo de água serve apenas para girar a roda d'água. Por enquanto, pelo menos. Mas para que isso aconteça, todos os blocos que estão passando com água pela roda d'água, eles têm que estar na mesma direção. Se algum deles estiver em uma direção ao contrário ou estiver parado, como essa roda aqui, por exemplo, a roda não vai girar. E que quantidade de água precisa, Marcelo, para ele girar? O mínimo possível. Não precisa de muita água, tá? O mínimo possível, ele vai rodar. Tá, Marcelo, mas nesse 1.00 aí, a gente não consegue saber quanto de água tem nele. Quanto de água exatamente tem num bloco de água cheio? Um bloco de água cheio, ele possui 10 quilos de água. Você pode ficar assustado, eu também fiquei quando eu descobri isso. Mas sim, são apenas 10 quilos de água no bloco. Mas se a gente parar para pensar na proporção do tamanho que tem um castor na vida real, é condizente com a realidade, né? Um bloco desse aqui ter 10 quilos de água. Para o tamanho de um castor, eu acho que está bem ok. Mas só que essa quantidade de água, ela pode chegar extrapolada. Ela pode chegar até 11,5 quilos de água sem vazar para os lados, tá? Ela vai conseguir alcançar 11,5 quilos sem vazar para os lados. Então, um bloco de água é possível ter até 11,5 quilos de água. Ah, então entendi. Então eu posso fazer um reservatório infinito de água caso eu não a use? Não, infelizmente não, tá? A água, ela é drenada pelo solo, pelo solo ou pelas barragens que você cria, né? Diretamente abaixo dela, independente da profundidade. Em um rate de 1 grama por segundo. Então, né? Quer dizer que um bloco de água, para ser completamente drenado, esse bloco aqui, com 1 de tamanho, para ele ser completamente drenado no tempo normal de jogo, na velocidade 1 aqui, ele demora 2 horas, 46 minutos e 40 segundos. Que é exatamente o tempo referente a 10 mil segundos, né? Que se é 1 grama por segundo, né? São 10 mil segundos aí para poder drenar um reservatório inteiro, né? Vai dar 2 horas, 46 minutos e 40 segundos. É muito tempo, tá? É bem demorado. Mesmo que você coloque na velocidade 3, para drenar um bloco desse aqui, vai demorar muito. Então, é muito melhor você ter represas profundas, tá? Do que você ter represas grandes. Por quê? Porque um bloco, ele vai drenar aqui do bloco aqui, 1 grama por segundo de cada bloco. Ele vai ir drenando aqui. Então, esse bloco aqui, ele vai demorar muito mais para ser drenado, do que essa quantidade de água que está aqui. Porque aqui está sendo drenado 9 gramas por segundo no total. E esse aqui está sendo drenado 1 grama por segundo. Tá, Marcelo, mas está drenado e para onde é que vai essa água? Bom, essa água, ela é convertida em umidade, tá? Então, essa umidade, né? Essa água que desce, que drena 1 grama por segundo, ela confere aos blocos adjacentes para ela 16 pontos de umidade, tá? Então, isso quer dizer que para cada bloco que vai indo na direção oposta de onde a água está, vai diminuindo 1 de umidade. Então, isso quer dizer que a partir do bloco que está adjacente à água, eu consigo contar 16 blocos, tá? E aqui ainda vai ter umidade. Nesse último bloco aqui, nesse décimo sexto bloco. Tá nas quatro direções, tá? Na diagonal, ele vai 11 blocos, tá? Na diagonal, a partir do ponto onde está a água, ele vai 11 blocos, tá? E depois ele fecha o círculo. Então, ele fica um círculo gigante de 16 por 16 aí, né? Com um raio de 16, né? Total de 32. O raio 16, total de 32. Na verdade, não dá mais de 32, porque o meio não conta. Dá 33, né? Na verdade, porque eu conto o meio ali, né? Só que essa umidade, ela tem uma característica interessante que de cima para baixo, ela ignora a altura, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos alguns blocos com água aqui em cima. Então, a partir desse bloco aqui, se eu contar para cá, eu vou chegar até 16 blocos lá embaixo, tá? Eu vou conseguir umidificar todo esse terreno aqui em volta, né? Num raio aí de 16 por 16, né? Eu vou conseguir umidificar todo esse terreno aqui em volta só com esse pouquinho de água que está aqui, tá? Ué, Marcelo, então eu posso molhar tudo em volta só jogando água assim? Não. Só que de baixo para cima, essa conta é um pouco diferente, tá? Aqui vocês veem o bloco aqui onde eu tenho água, tá? Ele consegue levar a umidade 16 blocos descendo, tá? É que aqui misturou com a umidade que vem daqui do rio aqui, né? Mas o importante é que, se você reparar, ele consegue levar a umidade até aqui, esse ponto aqui, ó. Essa umidade aqui, ela não está vindo daqui de cima, tá? Porque essa umidade, ela acaba aqui, ó. Aquela umidade lá de cima. Então, esse bloco aqui, ele está conseguindo levar a umidade até aqui. Porém, se vocês repararem aqui na parte superior, ele leva a umidade para cá e ele traz ainda um pouco de umidade para cá até esse bloco aqui. Aqui ele já não consegue mais levar a umidade. Por quê? Porque para cada bloco de altura, em relação ao nível que a água está, você vai ter uma perda de 6,5 pontos de umidade. Você vai ter a perda de 6,5 pontos de umidade. Então, isso quer dizer que aqui a gente vai estar com 9,5 de umidade. Aqui em cima aqui, a gente já vai estar com 3 de umidade. E aí, vai diminuindo, né? Aqui, se aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 1 e acabou, né? 3, 2, 1 e acaba a umidade aqui, ó. Então, esse ponto aqui já não teria, mesmo que não tivesse esse bloco aqui, esse ponto aqui já não teria umidade. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha aí. Explodiu o bloco aqui, tá vendo? Não tem umidade. Então, aqui, a partir desse ponto aqui, conta-se 16 para todos os lados, mas para cada bloco de altura, você perde 6,5 pontos de umidade, né? Então, aqui ficou com 9,5. Aqui ficou com 3, 2, 1 e 0. Tá, Marcelo, mas tem alguma outra maneira de perder a água? Sim, tá? A água, você perde ela quando ela encosta em qualquer uma das extremidades do mapa, tá? Isso aí é só um lembrete para vocês, tá? Quando for fazer suas represas, não deixe a água encostar, né? Nas extremidades do mapa, porque você vai perder a água no rate absurdo, tá? A água vai simplesmente ser drenada, tá? Não tem como segurar mesmo. Então, não deixe a água encostar nas extremidades do mapa. Ah, beleza. Estou entendendo, então. Então, qual que é a função da umidade, Marcelo? A umidade, ela tem como finalidade manter o solo fértil para que as árvores, as bagas e as plantações em geral continuem crescendo, né? Não existe relação entre a quantidade de umidade e a fertilidade do solo, tá? Não tem relação nenhuma, tá? Ou seja, plantações muito próximas da água e plantações mais distantes, elas vão sempre crescer no mesmo rate, tá? Então, não caiam nesse bait, tá? Não caiam nesse bait. E os castores jamais vão plantar em áreas com umidade zero. Ó, então aqui se vocês repararem, como eu disse, né? A partir da água, temos aqui um ponto de umidade. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, tá? Aqui eles plantam ainda, tá? Aí quando tem um ponto de umidade, ele ainda se alastra por mais dois blocos laterais. Ó lá, tá? Então, parece que não tem fertilidade aqui, tá? Mas tendo o mínimo de umidade, os castores ainda plantam. Reparem que aqui tem área disponível pra eles plantarem, mas eles não vão plantar, tá? Porque é um solo completamente sem umidade, tá? Então, vocês reparem que os castores, eles são inteligentes na hora de fazer o plantio, tá? Eles não vão plantar numa área com umidade zero. Então, tem como eu manter uma grande área úmida de maneira eficiente? Ó, atualmente a maneira mais eficiente que eu encontrei no jogo pra deixar uma grande área fértil, tá? É utilizando o despejador de água, tá? Então, você cria uma mini-represa, seja com explosivos, né? Fazendo um furo no chão, tá? E colocando aqui o castor pra despejar água aqui, tá? Ele vai autorregular a altura aqui, então ele não vai despejar essa água, né? Ela nunca vai passar do máximo aqui que pode passar, né? Mas caso você ainda não tenha explosivos, esteja no early game, Você pode utilizar, né? Os dicks, né? Quatro dicks com o despejador de água em cima Vai ter o mesmo efeito desse aqui, tá? Os dois vão ter o mesmo efeito, tá? Esse aqui, essa aqui é a maneira mais eficiente que eu encontrei no jogo Pra colocar grandes áreas férteis, tá? Pra fazer grandes áreas férteis Então, você pode colocar com 16 blocos de distância de cada um, né? Na verdade, você pode colocar 32 blocos, né? De distância, porque aí fica o raio de cada um, né? Então, com 32 blocos de distância, você pode colocar os despejadores de água Só que o despejador de água, ele vai ter que manter, né? Um castor trabalhando pra despejar essa água aqui, tá? Então, pra cada despejador de água, você vai precisar de um castor É a maneira mais eficiente que eu encontrei, sim, tá? Tem alguma outra maneira, Marcelo? Tem? Tem o aqueduto, tá? O aqueduto é uma construção parecida com essa aqui Você vai fazer da maneira que você achar melhor aí na sua base, tá? Mas um aqueduto é basicamente uma represa artificial Que você vai fazer ela todinha de blocos, tá? E ela vai carregar a umidade pra 16 blocos de cima pra baixo Não importa a altura da sua represa, tá? Então, se você quiser puxar ela pelo mapa inteiro A sua represa não, o seu aqueduto, né? Você pode puxar um aqueduto pelo mapa inteiro Só que o aqueduto tem aquele pequeno problema, né? Ele é extremamente caro, né? E trabalhoso de se fazer Mas depois que ele tá feito, tá? Depois que ele tá feito Se você tiver uma correntezinha de água nele Já resolve todos os problemas, tá? Porque qualquer quantidade de água que passar aqui em cima Vai ser o suficiente pra molhar todo o terreno em volta Porque fazendo isso aqui, a gente tá abusando da mecânica da água Não respeitar a altura de cima pra baixo Tá, Marcelo, mas como é que a bomba d'água afeta essas represas, né? Como é que a bomba d'água afeta os nossos reservatórios de água? Bom, a bomba d'água, conforme vocês estão vendo ela aqui funcionando Ela consegue puxar 2kg de água a cada 7 segundos Então, 2kg de água é 1 balde, beleza? Então, isso quer dizer que a cada 35 segundos Ela consegue puxar 5 baldes Então, a cada 35 segundos de jogo Ela vai drenar um bloco inteiro de água Então, é bem rápido, tá? Que ela drena só água Então, quantos mais castores você tiver Maior tem que ser o seu reservatório de água, tá? Toma cuidado Ah, entendi Então, quanto de água consome um castor por dia? Ó, o consumo médio do castor Vocês olharem aqui na barrinha dele aqui Ele tem uma barra de sede aqui Mas a cada 16 horas de trabalho, em média Ele consome 1 balde de água Então, isso quer dizer que em 32 horas ele vai consumir 2 baldes Em 48 horas ele vai consumir 3 baldes, tá? E se caso ele passar de 60 horas sem tomar água O seu castor pode morrer de sede Então, toma cuidado com o seu castor aí E quais são as estruturas no jogo para lidar com toda essa água aí? Bom, além da bomba d'água, né? Do marcador de profundidade e do despejador de água Que eu já citei, né? Temos a represa, né? Que é esse cara aqui A represa, tá? Qual que é a função da represa? A represa, ela funciona como um bloco pela metade Que ela é utilizada para manter O nível da sua água pelo menos na metade Para que a parte de cima tenha vazão Então, se você quiser que tenha vazão Só por um bloco na sua represa No seu reservatório de água Você coloca uma represa na parte superior Que aí ela não vai deixar transbordar por todos os lados Ela vai deixar sair água somente por um local Então, essa é a função da represa Na sequência, nós temos aqui o Dick Que ele é responsável por travar completamente o seu fluxo de água O Dick é usado exatamente para manter a água dentro do lugar onde você quer que ela fique Temos as comportas Que são... temos três tipos A comporta normal, a comporta dupla E a comporta tripla E com elas você pode regular a altura a cada meio bloco Então, você consegue controlar a sua vazão de água De maneira semi-automática Através das comportas aqui Então, quanto mais alto for a sua comporta Mais ela vai travar E quanto mais baixo for a sua comporta Mais água ela vai deixar passar Temos também a caixa d'água pequena Aqui nas estruturas de água Temos a caixa d'água pequena E a caixa d'água grande Que é essa outra aqui Que, respectivamente, elas armazenam 30 baldes de água E a grande armazena 300 baldes de água É bastante água, tá? E aqui nos Calda Presta Nessa facção aqui de castores Temos o quase inútil, né? Torre de irrigação A quase inútil torre de irrigação, né? Ela pode facilmente ser substituída Pelaquele sistema que eu mostrei pra vocês aqui Tá? De irrigação Tá? Que provavelmente será corrigido em breve Tá? Eles não vão deixar isso aqui ficar dessa forma Com certeza Mas... por que que ela é quase inútil? Por causa do rate dela de consumo de água Tá? Ela consome 48 baldes de água em 24 horas Não dá, cara? É muita coisa 48 baldes de água em 24 horas É muita, muita coisa, tá? Não tem nem comparação com você deixar só água no chão E ela ir drenando aos poucos Não faz nem sentido esse rate aqui, tá? Provavelmente deve estar bugado Os caras vão consertar em breve Beleza? E por fim, né? Das estruturas aqui É... Que interagem com a água, né? Nós temos aqui a roda d'água Né? Uma menção honrosa aí pra roda d'água Que ela... É... eu já comentei lá no início, né? Mas vou repetir aqui de novo Ela obrigatoriamente precisa de um fluxo de água É... pro funcionamento, né? Ela pode ficar submersa, tá? Não tem problema Você pode colocar a roda d'água dentro... Dentro da água Completamente dentro da água Mas ela só vai girar Se todos os blocos tiverem com o fluxo de água na mesma direção Coisa que não tá acontecendo aqui, ó Vocês podem reparar que a água tá indo pra... É... sentidos diferentes aqui, né? A água tá entrando por aqui, ó Se vocês verem, ela tá entrando por aqui E ela tá saindo pro canto do mapa aqui, ó Tá? Então essa roda d'água não tá girando Porque o fluxo de água não tá na mesma direção Assim como essa aqui também, né? O fluxo de água não está na mesma direção, né? E assim como essa daqui que eu mostrei no início, né? O fluxo de água não está na mesma direção A água tá passando por aqui Tá entrando por essa lateral aqui E aqui a água tá ficando parada É... não importa tá o lado que a água tá Tá? A... sempre vai ser somado O... o rate de produção energética da roda d'água Tá? Então aqui a gente vê que as rodas d'água estão girando No sentido anti-horário, né? E aqui elas estão girando no sentido horário A gente não sabe exatamente como que não quebra esse eixo aqui Tá? Mas o mais importante é que elas estão somando Essa produção de energia assim, tá? Não é necessário que todas rodem pro mesmo lado Tá? É mais uma mecânica aí que faz parte da água, né? Apesar de ser geração de energia Faz parte da água, né? E pra finalizar, uma dúvida aí Que eu acho que quem não jogou ainda E quem tá vendo esse guia aqui Deve ter É se tem chuva no jogo, né? Não, não tem chuva no jogo, tá? Não tem chuva Pelo menos por enquanto ainda não tem Mas provavelmente vai ter Um período de chuva sim Pra afetar os seus reservatórios, tá? E aí eu acho que vai ser interessante Se os desenvolvedores colocarem chuvas mais intensas Chuvas menos intensas Que vão aumentar a quantidade de água produzida aí Nas nascentes Ou não, né? Ou vão encher água Sei, eles vão ter que... Eles vão bolar alguma coisa Provavelmente, tá? Pelo contrário Tem a seca, né? Que a gente começou a seguir aqui com uma seca Se eu não me engano Mas a seca, ela não afeta Os seus reservatórios Nem a drenagem de água, tá? A seca, ela só faz com que as nascentes Parem de produzir água Só É só isso que as secas fazem Elas não afetam as suas plantações Elas não afetam o crescimento das árvores Tá? Desde que tenha umidade A seca, ela só vai fazer com que as nascentes Parem de produzir água Beleza? Aqui tem mais uma roda d'água Aqui num exemplo aqui, ó Que eu deixei a água cair Tipo numa cachoeira Tá? Mas não adianta Se o fluxo da água não estiver na mesma direção Em todos os blocos da roda d'água Ela não vai girar Ok? Beleza? Espero que o guia tenha ajudado, tá? É um guia rápido, tá? Eu dei aquela, né? Mastigada pra vocês aí, né? Eu fiz aí igual a mamãe e pássaro agora, né? Joguei na garganta de vocês Agora, com essas mecânicas aí que eu apresentei Vocês podem se divertir aí nas suas bases Agora que vocês já estão já Bem informados, né? Muito importante ficarem bem informados nos jogos Não engolir qualquer história aí que vocês escutam Ah, não, mas eu fiz e funciona Não caiam nessa, tá? Testem, tá? Eu testei, fiz vários testes E tô apresentando aqui O resultado dos meus testes pra vocês Beleza? Qualquer dúvida Só deixar aí nos comentários A gente se vê num próximo vídeo Ou num próximo guia Valeu Falou Tchau 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 Tchau